Os melhores momentos da semana 8, um oferecimento NFL Game Pass. Kansas City Chiefs e Denver Broncos fazendo um jogo importante dentro da AFC Oeste. A equipe dos Chiefs só com uma derrota na temporada, os Broncos tentando sua terceira vitória. Segunda pra 10, Mahomes posicionado pro passe do camisa 15, consegue ali a conexão com a Zeia Pacheco, mas é parado de imediato pela defesa do Broncos. Ótima ação ali na defesa do Colorado nessa primeira campanha, forçando uma terceira descida longa, terceira pra 14, Mahomes posicionado pro passe, ameaçou, mas não solta, muito tempo pra ele, a pressão chega e escapa, vai buscando alguma opção na direita, ameaçou de novo, agora ele solta o passe pra ninguém. Quarta descida, se livra da bola ali, recebeu uma pancada, já começa ali o trash talking com a defesa do Broncos e vem aí o primeiro punch da partida. A bola vai ficando ali próximo da linha de 30, vai retornar o Mims pela equipe do Broncos, tem bons bloqueios, vai buscando espaço pela esquerda, passa do meio do campo, camisa 19, chega na linha de 40 quando é parado pelo Chanel, mas já vai começar no campo de ataque. A equipe comandada pro Russell Wilson, terceira pra 6 jardas, pro camisa 3, passe curto e completo com o McLaughlin, vai avançando, consegue a primeira descida, ótimos bloqueios pro camisa 38 pra garantir o first down. Renova as chances pra equipe do Denver Broncos, primeira pra 10 agora com a bola na linha de 15, Wilson posicionado pro passe, bastante tempo pra ele, busca a opção na direita, não chega ninguém, vai tentar correr ele mesmo, esticou a bola ali pra garantir aquela jardinha a mais e vai avançando a equipe do Denver Broncos, segunda pra 5 com a bola na linha de 10, entrega pro jogo terrestre, pro Javante Williams, vai avançando, camisa 33 e garante ali o first down. A equipe agora vai ter 4 chances pra entrar na endzone na sua primeira campanha do jogo, segunda pro touchdown, Russell Wilson se movimenta pra direita, faz o passe na esquerda, tem bloqueios do Javante Williams, touchdown, Denver Broncos, na primeira campanha da partida, o running back segue seu bloqueador, vai pra endzone, e a equipe abre o placar. Ataque dos tifos de volta a campo, Pacheco já rodopiou pra garantir a primeira descida, vai ser derrubado, próximo da linha de 45, camisa 10, e garante o first down, ataque dos tifos em busca do empate, terceira pra 3 agora, Mahomes, posicionado pro passe, faz o passe longo, o passe é completo, ótima recepção do Watson, pra garantir a primeira descida. Vai atacando agora a equipe, comandada pelo Mahomes, faz o play action, segunda descida pra 8 jardas, bastante tempo que a linha ofensiva tá dando pra ele, entra no pocket, Mahomes, vai tentar resolver ele mesmo, escapa do primeiro, do segundo, vai chegando próximo da marca da primeira descida, e consegue o first down, move as correntes, Patrick Mahomes foi sozinho. Bola na linha de 18, segunda pra 7 jardas, Mahomes, passe curto, e completo com o Travis Kelsey, pra garantir mais um first down. Vai chegando próximo da endzone agora, o Steve, tentando empatar o jogo, terceira pra 2 jardas, Mahomes entrega pro Hashiris, mas é parado. Tentou uma jogada diferente, criativa, nada feito, é quarta descida. Ótima ação da defesa do Denver Broncos, pra forçar a parada. E vem pro chute o Butker, pra colocar os primeiros 3 pontos, fio de gol curto pra ele, de 22 jardas. Consegue descontar, mas força a parada ali, na boca da endzone, a defesa do Broncos. Segundo quarto de partida, mais uma vez o ataque comandado por Mahomes, conexão com o Marques Valdez-Kentlin, pra garantir a primeira descida pro ataque dos Chiefs. Camisa número 11 aparecendo no jogo. Play action agora, Mahomes, posicionado pro passe, ameaçou, agora solta. Conexão com o Skentlin, mais uma vez, fumble, recuperado pelo Jesse Simmons! A bola é do Denver Broncos! Russell Wilson, o ataque começando já no meio do campo, bola na linha de 50. Veio snap pro camisa 3, tem bastante tempo, vai fazer o passe longo! Passe completo, Jerry Judy! A marcação em cima do camisa 10, ele fica com ela. Segunda pra 10, Wilson, mira na endzone! Touchdown! Denver Broncos! Jerry Judy aparece pra ficar com a bola! A equipe do Colorado abre 11 de vantagem nesse primeiro tempo! Segunda pra 5 agora pro ataque do Kansas City Chiefs, conexão ali no passe curto com o Cadareus Tunei. Primeira pra 10, bola na linha de 35, Mahomes. Posicionado pro passe, faz o passe pelo meio e é interceptado! Interceptação! Mais uma vez a bola é da equipe de Denver! Segundo turn-over! Que o ataque dos Chiefs deixa em campo! Segunda pra 10, Wilson. Posicionado pro passe, a pressão chega, entra no pocket, vai tentar resolver ele mesmo. Vai pro slide próximo ali da marca da primeira descida. Vai ser uma terceira descida curta agora pro ataque do Broncos, terceira pra duas jardas. Entrega pro jogo terrestre. Não consegue o avanço, aparece ele a defesa dos Chiefs. Willie Gay tava na bola, o camisa 50. E vai ser uma quarta pra duas jardas. Vai arriscar o ataque com o Russell Wilson. Faz o play-action, vai tentar resolver ele mesmo. Vai buscando espaço na direita! E não consegue a conversão! Aparece bem a defesa dos Chiefs. Tava ligada no play-action. E a bola volta pra Patrick Mahomes e seu ataque. Primeira pra 10. Play-action do camisa 5. Passe curto e passe completo com o Hashi Rice. Escapa da marcação, já tem a primeira descida. Ganha um caminhão de jardas e vai pro contato. First down pro ataque dos Chiefs. Conexão com o Calouro. Hashi Rice colocando o time em boa posição de campo. Segunda pra 7. Com a bola na linha de 18. Mahomes, bastante tempo. Vai buscando espaço na direita. Vai tentar resolver ele mesmo. Vai avançando, vai ser derrubado. Na linha de 12 jardas. Vai ser uma terceira descida curta. Pra equipe dos Chiefs. Terceira pra duas jardas. Bola ali na linha de 13. Mahomes, passe curto. Consegue a conexão, mas é derrubado. Não consegue o avanço McKinnon. E a equipe força a parada com o McMillan, que já teve a interceptação hoje. Vem pro fio de gol de 34 jardas com o Butker. E tá lá dentro. Consegue mais três pontos do camisa 7. 14 a 6. Segunda pra 10. Agora pra equipe do Never Broncos. Corrida ali com o Javante Williams. Já tem o first down. Vai aos trancos e barrancos ganhando mais algumas jardas. Mas garante aí a primeira descida. Move as correntes. Nesses minutos finais. Terceira pra 10 agora. Russell Wilson posicionado pro passe. Ameaçou. A pressão chega. E vai ser sacado. Não consegue escapar da marcação. Carlaftes começou. Dana termina. Pra forçar o sec. A quarta descida. Ataque dos tífos de volta a campo. Segunda pra 9. Conexão ali com o Travis Kelsey. Recebe a pancada. Mas consegue garantir o first down. Camisa 87. Chegando perto dos dois minutos finais. Os tífos tentando ser o primeiro terreno na partida. Marromos. Passe curto. Agora com camisa 12. Vai avançando. E consegue a primeira descida. Vai avançando. Vai tentando ter velocidade. O ataque dos tífos. 1 e 30. Agora pro final do jogo. Marromos. Primeira pra 10. Muito tempo. Faz o passe. Passe completo com o Travis Kelsey. Primeira descida. E muito mais. Pra ser derrubado na linha de 18. E vai chegando perto do Endzone mais uma vez. O ataque de Kansas. Primeira pra 10. Marromos. Vai tentando avançar. Fumble. Recuperado pela equipe do Denver Broncos. É o terceiro turnover da partida. O ataque dos Broncos volta a campo com menos de um minuto de relógio. Segunda pra 10. Dentro dos 30 segundos finais agora. Russell Wilson faz o passe curto. Consegue a conexão com camisa 25. Vai avançando. É derrubado ali próximo da linha de 50. O Pirine. Terceira pra 4. Bola na linha de 48. Russell Wilson posicionado pro passe. Vai tentando achar uma opção. É sacado. Fumble. A bola tá viva. E a bola volta pro Kansas City. Menos de 10 segundos pro final do primeiro tempo. Vai ter tempo pra uma jogada e tentar posicionar seu kicker. Próximo do meio do campo. Marromos. Primeira pra 10. Passe curto na direita. É como é que não consegue a primeira descida. Sai de campo. Camisa 1. Coloca aí numa situação pro Butker chutar. Um fio de gol longo. O camisa 7. 56 jardas pra ele. No Colorado. É um fio de gol possível. Vem o chute do camisa 7. E tá lá dentro. Mais 3 pontos. Pro Kansas City Chiefs. Pra fechar a primeira etapa. O ataque dos Broncos é quem tem a primeira campanha do segundo tempo. Consegue o passe longo. E consegue a conexão com o Sutton. First down. Pro camisa 14. Ótima marcação ali. Mas não impede a conexão. Segunda pra 6 agora. Corrida com Javante Williams. Já consegue o first down. E mais uma jardim ou duas. Ótimo trabalho agora da OL. Pra garantir essa primeira descida. Vai correndo bem com a bola nesse jogo. A equipe do Denver Broncos. Segunda pra 5. Bola na linha de 19. Russell Wilson. Posicionado pro passe. A pressão chega. Vai avançando agora o camisa 3. É derrubado ali. Próximo da marca da primeira descida. Não. Garante o first down. Consegue mover as correntes. O quarterback da equipe do Broncos. Terceira pra 9. Posicionado pro passe. Agora o Russell Wilson. A pressão chega. Sai do pocket. Tenta achar uma opção. Vai pra direita. Mas vai ser sacado. Aparece muito bem a defesa. Pra forçar a parada. Karlaftes ali com o sec. O camisa 56. Pra forçar o fio de gol. De 38 jardas que é bloqueado. Aparece o Special Teams. Pra bloquear o chute. O placar se mantém 14 a 9. Segunda pra 10 agora. Pra Patrick Mahomes e seu ataque. Escapa do sec. Faz o passe curto. E completo com o Watson. Que garante a primeira descida já no campo de ataque. Depois do tackle do Surtain. Pra parar o Camus 84. Agora a terceira pra 5 jardas. Mahomes. Tem tempo. Vai tentar o passe. Longo. Foi forte demais. Não consegue a conexão. E a bola volta pra equipe do Denver Broncos. Terceiro, quarto voando. Segunda pra 8. Russell Wilson faz o play action e o passe curto com o Javante Willis. Tem ótimos bloqueios pra garantir o first down. Ótima corrida do camisa 33. Move as correntes mais uma vez a equipe do Colorado. Início de quarto período agora. Próximo do meio do campo. Primeira pra 10. Wilson entrega pro jogo terrestre. Pro Javante Willis. Mas é parado. Chega muito bem ali a marcação. Três jogadores da defesa dos Chiefs. Pra forçar a parada. Bola na linha de 42 agora. Russell Wilson entrega pro jogo terrestre com o McLaughlin. Vai avançando. Camisa 38. Consegue a primeira descida e sai de campo. Vai rodando muito bem os seus running backs. Vai garantindo primeiras descidas. O ataque do Broncos. Terceira pra 8. Russell Wilson. Sacado. E é quarta descida. Não consegue a conversão. Fica fora de uma possível situação de fio de gol. E vai ter que vir pro punch. O chute alto. O Hartman ali posicionado pra retornar. Vamos. Bola recuperada pela equipe do Broncos. Não consegue ficar com a bola. Drew Sanders recupera. Posse de bola pra equipe do Denver. Já na goal line. Segunda pro gol. Russell Wilson. Tem tempo. A pressão chega. Entra no pocket. Solta o passe na zone. Tets down. Denver Broncos. Corlan Sutton. Camisa 14. E a equipe de Denver chega. 21 pontos depois do extra point. Aumenta sua vantagem no início do quarto período. Terceira pra 10. Mahomes. A pressão chega. Solta o passe. Consegue a conexão com o Hashi Rice. Mas não a primeira descida. Bola na linha de 34 jardas. Terceira pra 3. Mahomes. Posicionado pro passe. A pressão chega. Escapa do sec. Faz o passe na direita. Consegue a conexão. E o first down com o Noah Gray. Tem pressa. A equipe dos Chiefs. Precisa diminuir a vantagem. Mahomes. Terceira pra 2 jardas. Ameaça o passe na direita. Tem tempo. Vai soltar. E o passe é incompleto. Chega muito bem a defesa. Pra atrapalhar o passe. A quarta descida. Tem que arriscar Patrick Mahomes. E o ataque dos Chiefs. Ninguém no backfield com ele. Quarta pra 2 jardas. Mira na endzone. Passe incompleto. Skymore dropou. A equipe de Denver consegue a parada. Menos de 7 minutos pro final do jogo. E o ataque dos Chiefs volta pro chão. Sacado Patrick Mahomes. Agora terceira pra 17. Vai ficando numa situação complicadíssima a equipe dos Chiefs. Mahomes. Escapa do sec. Tenta achar uma opção. Mas não escapa. Do camisa 56. É derrubado com direito a dancinha e a quarta descida. Pouco mais de 5 minutos pro final do jogo. Vai arriscar. Quarta pra 22 jardas. Mahomes. Vai tentando achar espaço na direita. Solta o passe longo. Interceptado pelo Simmons. Vai retornando o camisa 31. Vai sair de campo próximo da linha de 20. O Denver Broncos vai caminhando. Pra sua terceira vitória. Pra quebrar o tabu contra o Kansas City Chiefs. 4 minutos e 3 pro final do jogo. Russell Wilson entrega pro jogo terrestre. Javonta Williams. Vai avançando e é derrubado. Próximo da linha de 10. O relógio vai baixando. O relógio é amigo do Denver Broncos agora. Terceira pro gol. Já dentro dos dois minutos finais. Entrega pro jogo terrestre. Ótima ação agora do Chris Jones pra forçar a parada. Mas a equipe dos Chiefs não tem mais timeouts. Então o relógio vai rodando. Vai rodando. 34 segundos agora pro chute do Will Lutz de 28 jardas. Que tá lá dentro pra confirmar a vitória. Da equipe do Colorado. Denver Broncos vence por 24 a 9. A equipe do Kansas City Chiefs fica com a sua segunda derrota na temporada. Vibra muito. Russell Wilson com a sua torcida. O Denver Broncos chega a 3 vitórias e 5 derrotas. Entra talvez numa briga pelo Wild Card. E está quebrado um dos maiores tabus da NFL. O Denver Broncos vence o Kansas City Chiefs. They're off to Frankfurt to take on the Dolphins next week. The Broncos head to a bye. And we head to New York with James Brown.